Os armados desencadeiam um ataque violento ao município do Andolo. Neste momento não há administração, não há governo local onde há administração, não há partido que funcione lá. Forças Armadas não podem falar porque já há bastante tempo que não funcionam as Forças Armadas lá. Neste momento deixamos a ONU a ver praticamente. E as outras autoridades municipais do governo? Não, neste momento não há lá ninguém. O município de Nhareia, Bié, encontra-se também sob controlo da UNITA. Os membros da administração do Estado, do MPLA e da CMVF são dados como desaparecidos. E estes sinais que você traz na cara, o que é que se passou? Isso é as coronhadas que eu apanhei. Venham fortemente armados. E quando estavam a te bater, o que é que eles diziam? Não viste nada? Não conseguiu? Não, só estavam a chamar de Antimotinho. Não queremos ver aquele Antimotinho. Estavam a me dar surra. Não queremos ver aquele Antimotinho. O resto das coisas eu não entendi. Com a porrada. Não entendi. As instalações da UNAVEM foram violadas e os seus integrantes acusados de cubanos. E têm estado a ser maltratados por militares da UNITA. A maior parte da população está fora do município, pois que eles retomaram praticamente todas as residências. Militares da UNITA desalojaram 10 administradores municipais na província do Ije e ocuparam as referidas áreas. Vários esforços estão a ser feitos para a reposição do poder naqueles municípios. O governo provincial controla apenas 6 dos 16 municípios do Ije. Militantes do MPLA estão a ser perseguidos no âmbito por elementos armados da UNITA. Gabriel Cauéue, membro do secretariado da JMPLA, foi espancado e queimado. Mas foi salvo a tempo pela Polícia Nacional. Camaram-me na orelha, camaram-me aqui na bochecha. E sempre o mesmo simpatizante, estava a dizer que esse moço já não pode sair, porque é o homem que deu mais trabalho aqui na comuna. É o homem que trazia a propaganda, o homem que trazia tudo o MPLA. Então, meus amigos se aperceberam daquilo, foram à Polícia, e a policia, mais tarde, lá para 24 horas, 24 horas aí, alguns minutos, a Polícia veio me entrar no entorno aí e me levou ao meu hospital. O crescente estado de atenção vivido um pouco por todo o país acentuou-se na província do Bié, depois da ocupação ontem plenita de dois municípios. O momento político que se vive atualmente no país está a preocupar seriamente a população na província do Bié. O primeiro gesto dos populares logo pela manhã é juntar seus amigos e saber se os resultados definitivos das eleições foram divulgados e quem o vencedor. Os dias têm sido calmos, não obstante, aos constantes patrulhamentos efetuados pelas tropas da UNITA nas várias artérias da cidade. Os estabelecimentos comerciais começam já a apresentar pateleras vazias. Os produtos de primeira necessidade estão a escassear. Os preços aumentam de dia para noite. Mesmo assim, a fluência das pessoas nos mercados é grande. A ideia é aprovisionar comida caso venha novamente a desfagar uma guerra. Mas ninguém está disposto a viver de novo debaixo do transejar das balas, nem tão pouco respirar o ar fluído pelo cheiro da pólvora dos morteiros e ovos que explodem. Por isso, todos dizem, não há guerra. Todas as forças políticas trabalharam para a democracia no país e essa democracia foi instaurada através do sufragio universal que teve lugar em nosso país nos dias 29 e 30 de setembro. E, entretanto, o resultado dali é a constituição de uma assembleia. Portanto, como produto da atividade do povo angolano, que escolheu livremente e não há interesse de haver mais uma guerra. Essas pessoas que ainda pensam na guerra, essas pessoas devem pensar que morreu muita gente durante a guerra. Muitas crianças ficaram sem mãe, sem pai, ficaram mutiladas por causa de 16 anos de guerra. E eu dou uma opinião que eles não podem pegar mais em arma, não podem voltar mais numa nova guerra. Para quem conheceu a guerra e viveu nesta guerra, nunca mais sonharam de pegar em arma, nem um minuto só. Mas nós sabemos que não vai haver guerra, porque não tem com quem eles fazerem guerra. Se quiserem, vão fazer a guerra sozinhos. Porque neste momento não adianta procurermos as armas, porque o povo está cansado de fazer guerra. Se bem que há um político que insiste. No fundo, ele dizia que não queriam fazer guerra, como falam as coisas. Quando fizeram as suas campanhas políticas, disseram que nunca voltariam à guerra, mas agora, de momento, estão a ver que estão a fazer o contrário. Estão a retomar, conforme vocês sabem, então retomaram o andulo ontem. Estão a matar o povo que está a morrer. Eles, nas primeiras horas, diziam que não queriam a guerra. Não querem, nunca vão à guerra, mas agora estão a recorrer as armas. E eu condeno isto, porque o povo angolano, porque o povo está cansado, está cansado de guerra. A juventude já não quer fazer guerra. Um paial da Força Aérea, situado nas imediações da Vila do Gamec, explodiu na madrugada de hoje, lançando o pânico sobre Luanda. O telejornal esteve no local e tem uma história para contar. Já passa da meia-noite e meia. Luanda, capital da Angola, dorma no silêncio da noite negra. Bruscamente, houve-se uma explosão. E mais outra, ainda mais forte. Um clarão ergue-se no céu, tal qual nos filmes sobre o Vietnãm ou a Segunda Guerra Mundial. Luanda estremece na agonia da madrugada. A guerra começou de novo, perguntam os populares, pergulhados num manto de medo e angústia. Quando começamos a fugir, porque sabemos que era uma guerra. Mas o outro momento, vemos que era um incêndio, que diz que uns armazéns, que tem um incêndio que moram. Há uma desorganização aqui no Rocha. É o quê? As bombas? As bombas. E não sabemos onde estão a vir essas bombas. E vocês fugiram de casa? Sim, fugimos, porque aquilo caiu mesmo atrás, quase já da minha casa, tinha que fugir sempre. Mas afinal, o que se passa? Quem quer roubar-nos a paz? Calma, calma. Não é guerra, não. Trata-se de um paiol da Força Aérea, situado nas imediações da Vila do Gamec, que foi incendiado pouco antes da uma da madrugada. Os moradores das Redondezas põem-se em fuga, buscando refúgio, não se sabe onde. Na Vila do Gamec, duas residências são atingidas, mas não há vítimas. Os bombeiros vêm para socorrer, mas pouco ou nada podem fazer. O troar das explosões é ouvido em toda a cidade. Cidade capital, estremecida na calada da noite. A perda das crianças até agora está a rasca, a procura das crianças. Por isso que é uma preocupação, porque isso que tem todo mundo, todo o povo até, do chapim de fugir para as cidades. Até agora, a minha mulher com meus filhos, não sou um pradero, só um homem que teve muita coragem. Quantos filhos são? São quatro filhos e uma mulher. E até agora a esposa e os filhos não estão a aparecer? Até agora não aparecem dentro de casa. Se toda a gente mesmo aqui do bairro fugimos, fomos até o bairro Prenda, depois ali, quando outros chegamos até aí, na rádio, depois da rádio, disseram que não. É melhor eu voltar para o vosso bairro. Isto não é os inimigos que iniciaram. É um armazém aí que... Que coisa. Como ainda que eu posso dizer sim, que explodiu. É por isso que vocês ouviram esses armamentos todos a explodir. Vocês é melhor é que voltam para vossas casas. Assim que não estamos a descer. As explosões baixam de intensidade. Os moradores do Rocha Pinto e de outras áreas limítrofes regressam aos seus lares. A noite volta a ficar negra, como ela deve ser. De manhã, há deslossos por toda parte. O baiol foi mesmo destruído, embora não na totalidade. Engenhos explosivos da mais variada espécie, projéteis diversos são vistos por toda parte. Oficiais da UNAVEM 2 visitam o local, assim como alguns populares curiosos, entre aspas. Os jornalistas de todos os órgãos nacionais, bem como alguns estrangeiros, também se concentram no local. No bairro da Lata, junto ao baiol, há gente a lamentar. Algumas casatas ficaram destruídas e muita gente perdeu os seus aversos. Que bens é que tinha em casa? A casa? Sim, que artigos é que tinha? Foi aqui. Mas o que é que tinha na casa? O mobílio? Só tinha a minha cama, corxões, toda a roupa, a mala, documentos, tudo perdeu aí. Dinheiro? Dinheiro? Na pasta tinha lá também dinheiro. Tudo também queimou aí. E outras coisas da mesa, panela e panela e outras coisas que é mais importante. Só ficou por dentro com esta roupa que tem no corpo, né? Só ficou com essa roupa aqui no corpo. Só. Sapato e tudo, tudo queimou aí. Se não for a minha cunhada, eu poderia morrer com um bebê no colo e com o marido nas forças. Me dizem, olá, vamos fugir. Eu disse que não, não posso me levantar. Você disse que tem que levantar na cama. Eu disse, não, não quero. O meu cunhado vai me levantar forçamente e conseguir fugir já na foto. Já ao princípio da noite, o chefe do Estado-Maior General da Força Aérea, o General Pedro Neto, fala em exclusivo para a televisão e precisa que uma equipa técnica está a investigar o caso. Existe uma comissão que está a trabalhar bastante afincadamente na procura de dados que nos possam levar à conclusão das verdadeiras causas do incidente. das informações primárias recolhidas junto dos sobreviventes e talvez não sejam sobreviventes mas de todo o efetivo que trabalha trabalhou no local protegendo digamos assim o referido paiol tudo nos leva a crer que se trata de uma ação consertada contra o referido paiol portanto não descartamos a hipótese de ter sido uma ação mancomunada de fora de qualquer modo não gostaríamos de entrar em pormenores antes que essa comissão que está a investigar e a levar a cabo todo o trabalho de auscultação junto de alguns suspeitos e mesmo junto do efetivo que fazia a proteção do local suspeitos suspeitos porque no decorrer do nosso trabalho no dia de hoje nós teríamos encontrado elementos que não eram militares junto do referido paiol em atitude em atividade suspeita e como é lógico seria não seria correto continuarmos a nossa atividade de investigação sem passar a pente fino nesses elementos é como disse as informações primárias traduzem um ato tradicional de ataque a um objetivo com o desvio da atenção do pessoal da guarda portanto com um tiroteio prévio seguido do lançamento de um rocket que na nossa opinião poderá ter sido o engenho que deu origem ao deflagramento do incêndio no paiol da força aérea para além da destruição digamos dos meios de armamento absolutamente mais nenhuma instalação nem nenhum meio aéreo ficou destruído portanto o incêndio teve algumas grandes proporções mas felizmente não atingiu nem as instalações da força aérea nem os seus meios portanto ao contrário de que alguns órgãos tenham divulgado de que teria havido 13 baixas na sequência do incêndio queremos assegurar que até este momento não há nenhuma baixa portanto na área contígua ao paiol não se verificou nenhum corpo no terreno e podemos mesmo confirmar que não há nenhuma baixa na sequência deste incêndio no paiol da força aérea não se verificou não se verificou cêndio não se verificou Obrigado.